Olá a todos, prazer de reencontrar a Talu. Tem um pouco que a gente não se vê, né? Gente, é um prazer estar aqui junto, né, participando desse evento. A gente faz uma aproximação que é um sonho do turismo e dos negócios, que são aproximar duas cidades. E a gente tem uma particularidade muito forte nesse encontro de hoje, que é uma cidade de praia com uma cidade de praia. Então é inovação pra gente. A gente já fez cidade de praia com serra. Dessa vez são duas cidades praianas e as duas cidades, Zé, na costa do sol. Então pra gente é um prazer enorme estar aqui participando, desejar sucesso a vocês. Meu grande amigo Jorjão, um abraço. E desejar a todos vocês que tenham uma tarde realmente de negócios, que o negócio não é só falar. A gente faz esses encontros pra promover negócios, pra melhorar o ambiente em Cabo Frio e, claro, consequentemente o de Maricar. Tem que dar os parabéns ao presidente, ao presidente, ao prefeito Fabiano Horta, que foi da cabeça dele, da vontade dele, que a gente conseguiu desenvolver esses projetos e tornar ele uma realidade. Sucesso a todo mundo no dia de hoje aí. Obrigado. 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 Obrigado.